E aí família, tudo verde com vocês, com muito frio gente, tá frio aqui hoje, viu, aqui em Hortolândia, mas vamos lá trazer informações do verdão que sei que vocês querem, né, então já explode aquele dedo no like, se inscreva aqui nesse canal e ative esse sino de notificação também pra não perder nenhum vídeo novo, mas gente, o like é muito importante, tá, eu não peço por pedir não, eu peço pra que você deixe o like mesmo, fechou? E gente, sabiam que vocês podem antecipar até 5 anos do FGTS de vocês? Gente, é um direito seu, então chama lá o pessoal da Mais Ágil, você também que tem direito ao auxílio Brasil e tá afim atrás aí de um empréstimo, também chama o pessoal da Mais Ágil que eles também vão te ajudar, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o contato, fechou? Então bora lá falar de verdão, gente, vamos começar falando sobre a fala do Juca Kifuri, né, porque ele ama parecer, né, ele gosta demais de falar de Palmeiras, né, o Palmeiras sempre tá na boca dele e ele falou o seguinte, prestem atenção, tá? Espero um empate, porque alguma coisa me diz que diferente do que o Palmeiras tem feito nos últimos tempos, principalmente quando joga em casa, que é partir pra agredir o adversário, ele não vai fazer isso, eu tenho pra mim que o Abel Ferreira sabe que o Flamengo está em um momento melhor. Bom, lá em Montevidéu também o Flamengo estava num momento melhor, né, todo mundo dando como certo, o Flamengo campeão e tudo mais, o Palmeiras passando por uma mini crise ali, né, o torcedor incomodado com alguns jogos do Palmeiras e aí deu no que deu, né, e ele continua e fala assim, vai ser, que isso me chamou mais atenção, vai ser o tal jogo do Palmeiras contra todos, o Cabral mais bosta, só nós contra o resto, porque o Brasil inteiro vai torcer. Até o torcedor do Fluminense vai torcer para o Flamengo, sem dúvida, eu tenho pra mim que esse jogo entre os dois times completos, não tem dúvida em dizer que o Flamengo é melhor e quem joga o melhor futebol, mas é pouco provável que o Dorival entre com força máxima. Bom, eu não entendi porque que o Brasil inteiro vai estar torcendo pro Flamengo, até o torcedor do Fluminense, Vascaíno, Vascaíno, me conte aqui, Vascaíno, tu vai torcer pro Flamengo também? Não entendi, não entendi, de verdade, mas, né, segundo ele, ele falou que o Abel gosta quando é tudo contra, é todo, não, tudo contra, não, eita lasqueira, me enrosquei, quando somos nós contra todos, né, E esse é o nosso lema, porque isso normalmente sempre acontece, é arbitragem, CBF, é comebol, é, enfim, né, é a própria, a própria imprensa. O que que vocês acharam dessa frase do Juca Kifuri, né, que todo mundo vai estar torcendo para o Flamengo, então, vamos que vamos, o importante é o torcedor do Palmeiras torcer pro Palmeiras, né, não torcedor do Palmeiras. Você fica esperando o torcedor rival, outros times torcer pelo Palmeiras, eu não fico, eu torço pelo Palmeiras, quero pro Palmeiras dentro, faço um bom jogo, né, ganhe, represente o torcedor muito bem dentro de campo, e deixo o Flamengo no cheirinho, né, é a única coisa que eu quero, mas a gente sabe que sim, o Flamengo vem de bom, de um bom momento, com o Dorival, né, de uma classificação aí pra Copa do Brasil e tudo mais, só que parece que a imprensa não aprendeu a não desmerecer o time de Abel Ferreira, a não desmerecer o time de Abel Ferreira, não aprenderam, né, parece que não aprenderam, mas vamos ver o que vai acontecer aí no Allianz Parque no domingo, você que vai lá, torcedor, cante muito, até que falte a sua voz. Viu? E gente, achei muito interessante o próprio Gomes falando aí da... defendendo o Abel, né, ele falou assim que quando o Abel chegou, o Abel meio que falou que era pra construir um muro ali, né, pra que eles só ouvissem as pessoas certas, né, quando... Foi uma entrevista, inclusive, que o Marcos Assunção perguntou pra ele sobre as críticas que o Abel vem recebendo, e ele falou isso, que eles escutam só as pessoas certas, tá, então provavelmente tá tudo muito blindado ali, é lógico, que chega assim no WhatsApp do Abel aí, né, as falas idiotas do Jorginho, os cutucões do Mano Menezes, né, os cutucões do Cuca, com certeza chega, mas é aquilo, né, ele pouco se importa porque tá fazendo um bom trabalho, e aí o próprio Gustavo Gomes desabafou e falou de Abel Ferreira e que ele tem muita consideração pelo Abel, né, que ele tem demais. Olha só o legado que o Abel, o dia que sair do Palmeiras vai deixar, não vou nem pensar nesse dia não, tá muito longe, né, gente, não vou pensar nesse dia não. Bom, polêmica, polêmica, sobre a nova camisa do Verdão, tá, antes de falar da nova camisa do Verdão, eu falei no vídeo de ontem que hoje eu traria pra vocês o que seria sorteado no domingo. Gente, o domingo, após o Jorginho do Palmeiras e Flamengo, eu vou fazer uma live e vou sortear, posso contar agora, uma mini barra de ouro, gente, é ouro de verdade, tá, palestrina, com escrito palestrina aí, tá, então qualquer pessoa que adquirir o Palestrina Tokens, que o link tá aqui, é o segundo link da descrição, tá bom, qualquer pessoa que comprar o Palestrina Tokens já vai estar participando desse sorteio, quem já comprou e quiser comprar mais números aí também pra ter mais chances, fiquem à vontade, tá bom? Mas é isso, gente, vai ter uma mini barra de ouro pra vocês e, como de costume, sempre vai ter camisas do Verdão, ingressos também pra jogos, sempre vou estar fazendo sorteios bem legais assim pra vocês. Belezinha? Então, compra o Palestrina Tokens aí se você não comprou ainda. Por quê, gente? Por que que tá dando polêmica? O Palmeiras postou uma, né, tá vendendo, anunciou uma nova camisa, não é a camisa 3 ainda, eu sei que tá todo mundo ansioso, né, qual vai ser a camisa 3 do Palmeiras, mas é uma camisa casual, eu vou colocar aqui a foto pra vocês, e tá gerando uma puta polêmica nas redes sociais, porque o torcedor tá revoltado com essa camisa, com quadrado escrito Palmeiras, custe, 90 reais. Ai, Cássia, mas você já vai reclamar, torcedor? Você não se aprendeu, você não aprendeu ainda a não se contentar com pouco? É lógico que entre, sei lá, 200 pessoas que vai assistir o vídeo, duas, três vai falar, não, é bonita, eu teria essa camisa, né, uma camisa casual e tudo mais, mas se pensa comigo, se você pegar esse logo, pegar uma camiseta branca, e num lugar que faz, né, que estampa, que faz estampa de camisa, você acha que você vai pagar quantos? Uns 40 reais? 50 no máximo? Então, gente, isso é store kill torcedor, tá? Parece que pegaram, foram lá no paint, e simplesmente fizeram uma, um ctrl-c e ctrl-v, simplesmente, não, ctrl-v e ctrl-c, não, esqueci qual que é a ordem, eu uso o computador todo dia e ele deu um branco, mas até eu, até meu filho, gente, meu filho edita vídeo no CaptiCupit, até ele, CaptiCupit, CaptiCupit, é esse programa que edita vídeo, que muita gente que usa TikTok, inclusive, deve usar, até ele conseguiria fazer essa montagem, porque ele já fez outras montagens, pra mim, inclusive, então, assim, é tirar com a cara do torcedor, o torcedor quer uma linha, né, legal, tudo bem, quer mais acessível, mas quer uma coisa bonita, poxa, não que se você ganhar, você não vai usar, mas se você vai chegar numa loja, você vai pagar 90 reais uma camiseta, só com um bagulho escrito Palmeiras e um quadrado, gente, na moral, o Palmeiras pode mais, aí quando a gente fala do departamento de Marte, muita gente fala, ah, você tá pegando pesado, mas e aí, quem que cria essas camisas? Pô, não dá pra fazer uma coisa legal? Essa foi a que eu tô mostrando, tá? Se você entrar lá no site ver linha do torcedor, gente, tem cada coisa bizarra e cara, tá? Mas, enfim, por isso que gerou muita polêmica o pessoal revoltado nas redes sociais, até porque ontem, ontem de ontem, a Leila apareceu falando sobre camisas, queria fazer algo mais barato pro torcedor e tudo mais, é lógico que o torcedor queria uma linha de jogo oficial, né, camisa do jogo, porque é algo que vai ser lembrado, né, gente, daqui a 10 anos você vai olhar pra uma camisa dessa e falar, nossa, a camisa foi de 2022, que é uma camisa casual, e não estou criticando quem usa camisa casual, porque eu uso muitas camisas casuais, tá? Mas o Palmeiras precisa inovar, a maioria das camisas casuais que eu tenho não vem de licenciamento do Palmeiras, muitas pessoas fazem e mandam, tá? Então, eu uso mesmo, mas o Palmeiras, o Palmeiras é o Palmeiras, cara, pô, faz um negócio bonito, um negócio que chama atenção, uma provocação pro rival, vai vender igual água, não sabe trabalhar, né, Palmeiras? Então, gente, nós estamos reclamando aí com razão, tá? E o que eu falei sobre ser lembrado, o torcedor vai olhar pra camisa de jogo e vai falar, nossa, essa daqui foi de quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 2015, essa, o Palmeiras ganhou o Brasileirão 2016, a camisa de jogo, uma camisa casual, você vai usar aí um ano, ela vai esgarçar, né, que eu falei só essa palavra ontem, e também não vai ser lembrada, porque o torcedor quer uma camisa barata de jogo. Gente, pelo amor de Deus, vou explicar novamente, tem gente que não entende, eu não estou criticando quem compra e usa camisa casual, tá? Eu acabei de citar, eu tenho um monte, amo, amo, sai muito mais barato e tudo mais. O design, tá? Que é um negócio quadrado escrito Palmeiras, que o Palmeiras tem que ter um cuidado, cara, é uma marca grande demais o Palmeiras. Então, tem que olhar com carinho pro torcedor, não pode pegar assim, ah, joga isso aí, o torcedor idiota vai comprar, pô, tenha cuidado. A gente que, né, a gente que faz o Palmeiras um clube mais forte, com avante, com compra de camisas, aí depois o fulaninho vai comprar uma camisa do Palmeiras lá no Shopee, aí tem gente que não gosta, aí você tá comprando camisa tailandesa, você não tá ajudando o clube. Mas e aí? E onde fica o torcedor que não tem condição de comprar uma camisa original? Aonde fica o torcedor que quer uma camisa casual, mas olha... Gente, eu achei horrorosa, desculpa se você gostou, pode comprar, tá? Mas eu achei horrorosa, tá? É feio assim, gente. Poderia ter feito uma coisa melhor, tá? O Palmeiras tem capacidade pra isso. Então, isso gerou aí burburinho nas redes sociais, eu queria saber a opinião de vocês, vejo vocês com mais informações do Palmeiras se tiver, o vídeo ficou longo, mas tamo junto, até mais e avante. Falou.